O quilombo de Mesquita, que fica na cidade ocidental, em Goiás, a cerca de 60 quilômetros de Brasília, tem 278 anos. Aqui moram cerca de 600 pessoas. A grande maioria são parentes. Melani tem 74 anos e, desde que nasceu, vive aqui, onde ele chama de paraíso. Melani planta o que come e o excedente é vendido em feiras. Ele explica que, se tivesse uma linha de crédito e assistência técnica, a produção seria maior. Se tivesse condição aqui, ninguém quase saía daqui para ir trabalhar fora e ia ganhar seu dinheirinho aqui mesmo. Daqui nós pegava o produto daqui, levava para o ocidental, entregava até no Brasília. Isso que nós temos que ter aqui. Para este outro quilombola que produz rapaduras, uma linha de crédito para investir em maquinário vai ajudar a garantir a produção, que é uma das tradições do povo quilombola. A máquina hoje é muito cara para você pagar particular, né? Uma hora de trator aqui é 200 reais até mais. Tem pessoas que não têm condições para isso, né? Para resolver esses problemas, o governo federal precisa saber exatamente quem são e onde moram os povos tradicionais do Brasil, como quilombolas e indígenas. Por isso, o IBGE divulgou nesta sexta-feira dados do Censo de 2022, com informações específicas sobre essas duas populações. Pela primeira vez, o Censo faz uma radiografia da população quilombola e indígena por idades no país. As informações são fundamentais para o desenvolvimento e acompanhamento de políticas públicas, como de saúde, educação, previdência social e mercado de trabalho. Além disso, fornecem subsídio para o cálculo de indicadores demográficos e permitem ainda avaliar as mudanças no perfil demográfico dessas populações ao longo do tempo. Existem no país mais de 1 milhão e 300 mil quilombolas. O percentual de quilombolas com até 29 anos em territórios oficialmente delimitados é 52,6%. Enquanto os idosos com 60 anos ou mais são 11,9%. Em 2022, a idade mediana dos quilombolas era de 31 anos, abaixo da população total residente no Brasil, que é de 35 anos. Outro resultado é a predominância masculina, de até 24 anos, e a feminina é a partir dos 30. A gente verifica que a gente está falando de uma população que está se ampliando, que possivelmente vai crescer nas próximas décadas, e uma população que aos poucos também, quando a gente olha a pirâmide etária, ela vai avançando para as idades e as faixas de etárias mais elevadas. Então, nos mostra que existe um potencial de crescimento, existe bastante juventude, e isso faz com que todas as políticas públicas pensadas para esses grupos precisem levar isso em consideração. Sobre os indígenas, o Censo 2022 revela uma idade média de 25 anos, 10 anos abaixo da idade mediana da população residente no Brasil. Quando residem dentro de terras indígenas, tem uma idade média de 19 anos. Verificou-se também que 56,10% dos indígenas têm menos de 30 anos de idade. Isso nos mostra que dentro das terras indígenas, a gente tem uma população extremamente jovem, com uma fecundidade extremamente alta também, que mostra uma capacidade de reposição desse grupo e de crescimento desse grupo.